Faz só um mês Que o nosso amor começou Noite estrelada fez e você me encontrou Doces palavras você baixinho falou Foi tudo lindo e você me conquistou Faz só um mês Que o nosso amor começou Mas nesse mês brigamos e tudo acabou Hoje tão triste sinto saudades demais Queria que o tempo voltasse novamente atrás Lá lá lá, lá 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 Um minuto Faz só um mês que o nosso amor começou Noite estrelada fez e você me encontrou Doces palavras você baixinho falou Foi tudo lindo e você me conquistou Mas faz, faz só um mês que o nosso amor começou Mas nesse mês brigamos e tudo acabou Hoje tão triste, sinto saudades demais Queria que o tempo voltasse novamente atrás Lá, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri